Fala moçada do canal Lúcio Concursos, estou chegando com mais um vídeo para vocês, dessa vez para falar do concurso da Prefeitura de Ibiratália, no estado da Bahia. Mas antes de começar aqui a falar do concurso de Ibiratália, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui em nosso canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, pois o seu like incentiva demais o nosso canal. No estado da Bahia, a Prefeitura de Ibiratália divulga a abertura de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 79 vagas, além de formar cadastro reserva para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior. De acordo com o edital, as oportunidades são as seguintes. Vamos estar vendo aqui quais são as oportunidades para esse concurso. Lembrando que para todos os cargos aqui haverá o cadastro reserva. Vamos estar falando aqui. Para os cargos aqui de nível fundamental, ou o cargo de nível fundamental que está sendo oferecido nesse concurso é o seguinte. Operador de máquinas e motores pesados. Uma vaga, a carga horária para esse cargo é de 40 horas semanais e o salário aqui oferecido é de R$ 1.412. Os cargos de nível médio são os seguintes. Fiscal de obras, posturas e meio ambiente. Uma vaga, a carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.412. Operador de moto niveladora. Uma vaga, a carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.412. Agente sanitário, são duas vagas. Duas vagas aqui, a carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.412. Fiscal de tributos, duas vagas. A carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.412. Agente de ex-demias, cinco vagas. Quatro na ampla concorrência e uma para pessoas com deficiência. A carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 2.824. Estrutor de libras, duas vagas. Carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.412. Interprete de libras, também duas vagas. Carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.412. Os cargos de nível técnico, nós temos aqui técnico ambiental, uma vaga. A carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.412. Técnico agropecuário, uma vaga. Carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.412. Nós temos aqui os cargos de nível superior, são os seguintes. Advogado público, uma vaga. Carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.412. Aqui tem algum problema, né? Advogado público, o salário é de R$ 1.412. Acredito que foi algum erro da banca. É o que eu acredito, né? Que foi algum erro da banca aqui. Erro gráfico aqui em relação ao edital. Colocar aqui o salário de advogado público, carga horária é de 40 horas semanais e salário de R$ 1.412. Aí tem aqui também médico veterinário, uma vaga, salário de R$ 1.412, carga horária de 20 horas semanais. Todos os cargos aqui no edital estão aqui com o salário de R$ 1.412. R$ 1.412, tem alguns aqui que modifica aqui, mas eu vou estar falando pelo salário que está aqui no edital, tá ok? Então, médico veterinário, uma vaga. Carga horária é de 20 horas semanais e salário de R$ 1.412. Engenheiro agrônomo, uma vaga. Carga horária é de 40 horas semanais e salário de R$ 1.412. Contador, uma vaga. Nós temos aqui o seguinte, uma vaga. A carga horária é de 40 horas semanais e salário de R$ 1.412. Terapeuta ocupacional, uma vaga. Carga horária é de 20 horas semanais e salário de R$ 1.412. Analista de sistema, uma vaga. A carga horária é de 30 horas semanais e salário de R$ 1.412. R$ 1.412,00, turismo logo, turismo logo, deixa eu ver se o nome é esse mesmo. É turismo logo, turismo logo, uma vaga. A carga horária é de 40 horas semanais e salário é de R$ 1.412. Bibliotecário, salário de R$ 1.412,00, carga horária de 40 horas semanais e teremos uma vaga para esse cargo. Fisioterapeuta, duas vagas, salário de R$ 1.412,00, carga horária de 20 horas semanais. Farmacêutico, uma vaga. Carga horária de 20 horas semanais e salário de R$ 1.412,00. Médico clínico geral, duas vagas. Carga horária de 20 horas semanais e salário de R$ 2.500,00. Médico psiquiatra, uma vaga, 20 horas, a carga horária de 20 horas semanais e salário de R$ 2.500,00. Engenheiro civil, uma vaga. Carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 1.412,00. Assistente social, uma vaga. Carga horária de 20 horas semanais e salário de R$ 1.412,00. Nutricionista escolar, uma vaga. Carga horária de 20 horas semanais e salário de R$ 1.412,00. Psicólogo escolar, uma vaga. Carga horária de 20 horas semanais e salário de R$ 2.912,00. Coordenador pedagógico, cinco vagas. A carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 4.580,00. Lembrando que dessas cinco vagas para coordenador pedagógico, é quatro na ampla concorrência e uma para pessoas com deficiência. Assistente social escolar, uma vaga. Carga horária de 20 horas semanais e salário de R$ 1.412,00. Professor de matemática, sete vagas, sendo seis na ampla concorrência e uma para pessoas com deficiência. O salário é de R$ 2.290,00, a carga horária é de 20 horas semanais. Professor para escolas do campo, dez vagas, sendo nove na ampla concorrência e uma para pessoas com deficiência. A carga horária de 20 horas semanais e salário de R$ 2.290,00, 28 centavos. Aqui está os cargos que serão disponibilizados para disputa nesse concurso de Ibiratália. Vamos prosseguindo aqui com esse concurso. No quantitativo de vagas acima mencionado, encontra-se as reservadas para candidatos, tanto na ampla concorrência, quanto pessoas com deficiência que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura. Ao ser admitido, os profissionais deverão cumprir jornada de 20 a 40 horas semanais e contarão com a remuneração mensal, que varia de R$ 1.412,00 a R$ 4.580,57. Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 16 de julho de 2024. E as inscrições estarão disponíveis até o dia 6 de agosto de 2024. Essa inscrição só poderá ser possível através do site da banca organizadora, que é o Instituto Idecap. Então, as inscrições serão online. A taxa de inscrição varia também, varia entre R$ 72,00 a R$ 107,00. Vale pontuar que a solicitação de isenção do valor poderá ser feita entre os dias 16 e 17 de julho de 2024. Aqui a gente chama a atenção. Você que, por acaso, tenha os requisitos estabelecidos aí, você tenha esses requisitos para fazer o pedido da insenção, então se antecipe logo, é bom ler o edital. Você terá só dois dias para fazer o pedido de insenção, dia 16 e dia 17. Leia logo o edital, veja quais são os requisitos básicos para fazer esse pedido. E se você preenche os requisitos, faça o pedido. Não deixe passar o prazo de validade, senão você terá que pagar a taxa de inscrição. E já pensou? Você com todos os requisitos para fazer o pedido da insenção e fazer a economia desse valor da taxa de inscrição, e aí você ter que pagar a taxa de inscrição porque perdeu o prazo. Então fique atento aí para não perder o prazo aí do pedido de insenção, que é dia 16 e dia 17. São os dois primeiros dias de inscrição. Depois disso aí, você deverá pagar a taxa de inscrição. E se por acaso você pedir a isenção e ela não for aceita, você também terá que pagar a taxa de inscrição. A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva. A prova objetiva será para todos os cargos e a previsão para que aconteça a prova objetiva é dia 25 de agosto de 2024. Haverá também a prova discursiva para o cargo de advogado público. A previsão é que a prova discursiva aconteça junto com a prova objetiva, que será no dia 25 de agosto de 2024. Então o cargo de advogado irá também fazer a redação, que a redação será aplicada no mesmo dia, data e horário, na mesma data e horário aí da prova objetiva. A prova prática acontecerá para os cargos de operador de máquinas e de motores pesados e também operador de motoniveladora. A previsão da prova prática é o dia 27 de outubro de 2024. Haverá também prova de títulos, né? E o que consta aqui no edital que a prova de títulos será aí para todos os cargos. O conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, informática e também conhecimentos específicos. O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contado da data da publicação, da homologação do resultado final no diário oficial e poderá ser prorrogado uma única vez, né? A critério aí da administração do município. Eu só dou mais aqui uma observada no seguinte. Muitas pessoas, quando a gente fala aqui de prazo de validade do concurso, sempre estão questionando. Porque as pessoas acham que o prazo de validade de dois anos é relacionado a você ser convocado e só trabalhar dois anos e depois ser exonerado. Então, o concurso é de carácter efetivo. Uma vez você aprovado nesse concurso, você vai permanecer até sua aposentadoria. A não ser que você peça exoneração ou que alguma coisa justifique aí a mesma. O prazo de validade é o seguinte. A banca vai andar aqui com todo o trâmite. No final de tudo, quando ela tiver o resultado final do concurso, ela vai passar para a administração que irá homologar o resultado. E assim que o resultado for homologado, o resultado final, ela terá dois anos para fazer as convocações. Aqui, no caso, são 72 vagas disponíveis. Ela está prometendo 79 vagas. Então, ela terá dois anos para convocar esse pessoal, podendo prorrogar por mais dois anos. Se, acaso, ela convocar esse pessoal de imediato, aquelas pessoas que ficarem no cadastro reserva terá chance de ser convocadas também dentro do prazo de validade do concurso. Depois que o prazo de validade do concurso expirar, a administração não poderá convocar mais ninguém. Se precisar de algum serviço, de algum servidor, deverá fazer um novo concurso. Agora, aquelas pessoas que ficarem aqui dentro desse número de vagas aqui, 79 vagas, com os cargos que eles estão prometendo aqui, a administração será obrigada a convocar esse pessoal. Se passar o prazo de validade e esse pessoal não for convocado, eles vão reclamar na justiça e a justiça irá obrigar o município a convocá-los, certo? Vamos ver aqui o edital desse concurso e vamos falar aqui da taxa de inscrição aqui que está apontando aqui que o pessoal que vai concorrer aos cargos de nível médio técnico, a taxa de inscrição é de R$72,00. Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$107,00. Agora, aqui não fala em relação ao cargo de nível fundamental, que é o cargo de operador de máquinas. Aqui não está falando qual o valor da taxa de inscrição. Esse edital aqui está um pouco bagunçado aqui, né? Tem alguns cargos aí com salário que não é compatível com o cargo. Tem algumas informações aqui faltando, algumas informações. Então, está um edital um pouco bagunçado, né? Não sei o que está acontecendo aqui. Essa banca já fez outros concursos, já fiz aqui vídeos falando dessa banca relacionada a outros concursos de outros municípios. E esse edital aqui, estou vendo aqui muita bagunça aqui, muita falta de informação no edital aqui desse concurso. Vamos falar um pouco aqui também agora das etapas, né? As etapas desse concurso. Nós temos aqui a prova objetiva, que é para todos os cargos. É uma etapa aí classificatória e eliminatória. Temos também a prova discursiva, que é para o cargo de advogado público, que é a redação. Também classificatória e eliminatória. Teremos a prova prática, que é para os cargos de operador de máquina... Operador de moto, niveladora e operador de máquinas e motores pesados. Teremos a prova de títulos e experiência profissional, que aqui no edital está dizendo que é para todos os cargos. Teremos também a inspeção médica, né? Oficial. Todos os cargos, todas as pessoas que forem aprovadas... Que forem, no caso, habilitados aí nas etapas anteriores. Teremos também a verificação de documentos dos requisitos e também de condições aqui, quando o cidadão for assumir o cargo, né? A prova para esse concurso, ela vem da seguinte forma. Os cargos de nível fundamental, né? A prova vem com 40 questões e será dividida da seguinte forma. 10 questões de língua portuguesa, cada questão valerá 2 pontos de mídia. Teremos 15 questões de raciocínio lógico e matemática, cada questão valerá 2 pontos. E 15 questões de conhecimentos gerais e atualidades, cada questão valerá 3 pontos. Teremos aqui para os cargos de nível médio e técnico, uma prova com 50 questões. Língua portuguesa vem com 10 questões, cada questão vale 1 ponto e meio. O raciocínio lógico vem com 10 questões, cada questão vale 1 ponto e meio. Informática, 5 questões, cada questão vale 1 ponto. Princípios da administração pública e legislação, vem com 15 questões, cada questão vale 2 pontos. E também temos conhecimentos específicos, com 10 questões, cada questão valerá 3 pontos e meio. Para o cargo aqui, para o cargo de advogado, né? Que é para o cargo de nível superior. O que eu falei anteriormente foi para nível médio, técnico e nível superior. E aqui para o cargo de advogado, a prova vem diferente de todas. Vem com 60 questões e o que acontece? Vem aqui, 5 questões de português, cada questão vale 2 pontos. 5 de direitos constitucionais, cada questão vale 2 pontos. 5 de direitos administrativos, cada questão vale 2 pontos. 5 questões de direitos...